Olha, que o Diego Costa não estava impedido e que foi muito mal marcado esse lance de impedimento, eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu tenho dúvida da posição do outro jogador do Botafogo na hora do chute do Diego Costa, porque ele está logo na linha de visão do Everson, chuta, o Everson meio que não vê por onde a bola passa. Se não tivesse sido marcado o impedimento do Diego Costa, eu não sei não se não iria marcar impedimento desse jogador do Botafogo. De qualquer maneira, a torcida do Fogão está revoltada com esse lance, porque o Diego Costa estava parado, sim, posição de impedimento, o cruzamento acontece, o defensor do Galo tira, só que assim, o defensor do Galo não estava pressionado pelo Diego Costa, estava marcando esse jogador aqui. E aí ele corta, o Diego Costa domina, chuta no gol. Mas a pergunta que eu quero deixar para você é, será que esse jogador não atrapalhou a visão do Everson? Se atrapalhou ou não, não foi isso que a arbitragem marcou. De qualquer maneira, eu acho que por ser um lance interpretativo, poderia ter tido um pouco mais de atenção, de revisão, para ter certeza realmente se houve toda essa interferência que a arbitragem julgou. De qualquer maneira, o Botafogo foi derrotado e a diferença na liderança agora são de 7 pontos.